E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui fala é o Curve trazendo mais um vídeo. Manos, imagina só comigo, tá? Imagina só, um COD de graça, 100% gratuito, com todos os melhores mapas de todos os Black Ops, todos os Modern Warfare, com as melhores armas de todos os Black Ops, todos os Modern Warfare, com modo multiplayer, modo zombies e Battle Royale. Você tá imaginando esse jogo? Pois é, não precisa imaginar mais, porque é real, foi anunciado, mas é pra celular, véi. Foi anunciado ontem, essa semana, não sei que dia que foi, o COD Mobile, certo? Vai ser um COD muito fera, muito bom mesmo, muito top, com todas essas coisas que eu falei. Cara, parece que vai ser um jogo incrível, assim, tem uma galera que gosta muito de jogar no celular, sim, claro, e é bem óbvio também que o mercado de jogos mobile é gigantesco, é muito grande, é tipo muito, muito grande mesmo. Tem mais pessoas que jogam pelo celular do que por videogame, obviamente, né, porque celular é mais acessível. Mas, assim, cara, eu não sei o que eu acho desse lançamento, sinceramente, porque, assim, por mais que eu goste de COD, que eu goste que os caras estejam fazendo uma parada massa desse jeito, mano, podia lançar um bagulho desse pro console, saca? Porque, querendo ou não, a fanbase maior do COD é de console, tem COD no PC, sim, mas não chega nem perto da quantidade de jogadores do console. E, cara, eu só fico imaginando o quanto que seria bom um jogo desse. Nossa, um jogo desse ia ser muito, muito bom. Imagina você jogando nos seus mapas favoritos de todos os CODs, mas, assim, é uma coisa complicada, porque, imagina, os caras soltassem um COD desse pra console, cara, não ia vender COD mais. Os CODs pra frente, simplesmente, não ia vender, a galera ia ficar só jogando um jogo desse, de tão bom que ia ser, saca? Então, assim, por parte, eu entendo, há uma decisão dessa, né? É uma coisa meio, querendo ou não, é meio bosta, saca? Porque você pega a fanbase inteira que tá no console e lança um jogo mobile, saca? É, nossa, véi. Isso pra mim é igualzinho o caso do Diablo lá, eu não sei quem de vocês acompanha aí, mas, cara, Diablo é um jogo muito bom, Então, a fanbase maior dele é no PC mesmo, e o que acontece? A Blizzard tava anunciando lá o Diablo, nossa, vai ser um Diablo novo, véi, caraca, véi, ô, um Diablo maneiro, véi. Os caras esperando lá, não sei quantos anos pra sair um jogo novo, chegam lá na conferência, conferência lotada de gente, assim, ó. Aí o cara, é, vamos anunciar aqui o nosso novo Diablo, não sei o que, pra celular. Aí ficou todo mundo, tipo, oi? É sério isso? Porque, cara, não faz o menor sentido. Mas, assim, eu entendo o que que eles tão querendo aqui. Eles tão querendo dar uma mordida na fatia do mobile, que, querendo ou não, é muita gente que joga mobile, muita, muita gente mesmo. Se esse jogo tiver bem polido, tiver bem feito, capaz que vai fazer muito sucesso, vai explodir de fazer sucesso. E, sei lá, isso pode ser que seja uma coisa boa também, né? Vamos ver como é que vai ser, vamos ver como é que vai ser esse lançamento aí. Eu gostaria muito que eles dedicassem, soltassem jogos mais completos, mais bem feitos, saca? Porque não é o que tá acontecendo ultimamente, né, no console. Os últimos jogos, cara, não tem como você comparar com os antigos, saca? Não é a mesma dedicação, não é a mesma paixão pela franquia, saca? Infelizmente. Mas é isso aí, manos. Comentem pra mim o que vocês acharam desse novo lançamento aí. Eu provavelmente vou trazer, sim, vídeos. Quando lançar aí, eu vou trazer. E é isso aí, manos. Comentem aí o que vocês acharam disso tudo. Se acha bom, se acha ruim. E é nóis, mano. Valeu. Valeu. E fui. E é nóis, mano. E é nóis, mano. E é nóis, mano. E é nóis, mano.